E aí povo, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre uma das estações do ano mais bonitas que existem que é a primavera. Mas a gente não é bobo nem nada aqui no canal e é claro que a gente vai falar só sobre a estação. E esse é o primeiro vídeo de cervejas no canal e eu vou falar um pouco sobre primavera e cervejas. Quais os rótulos ou quais cervejas são as ideais para essa época do ano que é quente, mas também tem um pouco de temperaturas mais amenas, bastante sol, bastante cor. E então sem mais delongas, vamos lá, a primeira cerveja. E a primeira cerveja é essa daqui, a Summer Aller da cervejaria Rotter. É uma cervejaria brasileira e essa cerveja é para aquele momento mais quente do dia ou para aqueles dias mais quentes de primavera. É uma cerveja clara, não filtrada e não se engane. Apesar dela ser um pouco leve no paladar, ela tem 7% de álcool. Mas é aquela cerveja que bem gelada dá aquela super quebrada no calor para aqueles dias ou horários mais quentes na primavera. E agora vamos degustar essa cerveja maravilhosa. E essa aqui é a primeira cerveja, a Summer Aller da cervejaria Rotter, ó. Bem clarinha, lembra até um pouco uma Pilsen, mas como ela não é filtrada, ela é um pouco turva e, ó. Nossa, gente, extremamente refrescante. Excelente. Vamos para a segunda. A nossa segunda cerveja é essa daqui, da cervejaria Colorado, que é a de Ribeirão Preto, a Apia, que em latim quer dizer mel. E essa aqui foi a primeira cervejaria no Brasil a usar mel na fórmula de uma cerveja. E ela também contém flores de laranjeira, é super doce, super refrescante. É uma cerveja realmente que eu super indico. E é uma cerveja de trigo. Para quem tem um preconceito com as cervejas de trigo e acha que elas não servem para o verão, para dias quentes, eu trouxe duas cervejas de trigo aqui e vão mudar a sua opinião. Essa daqui realmente é super incrível e ela harmoniza super bem com pernil, com massas e com uma carne bem levinha, o queijo também, bem leve. E agora vamos degustar essa delícia aqui. Essa é a Apia, da Colorado, aquela de mel. Só o olfato dela, acho que é maravilhoso, gente. Vamos provar. Hum, que delícia, gente. Quase nada de amargor, mas também não é doce, extremamente equilibrada. Vamos para a terceira correndo. E essa é a nossa terceira cerveja. É uma Teresópolis. É uma cervejaria brasileira também, carioca. E é uma Vite Beer, que também é uma cerveja de trigo. A diferença é que são adicionados aqui, no caso dessa cerveja, aromas de casca de laranja, o que trazem uma refrescância incrível para essa cerveja. Sério. Tanto a segunda, a Apia, quanto essa, você vai tomar e só vai saber que é uma cerveja de trigo porque é um pouco mais turva no copo. Mas, tirando isso, o sabor é realmente incrível. Super aveludado. E super combina, sabe com o que? Japonês, salada de fruta e ceviche. Os pratos realmente excelentes. Para dias também um pouco mais quentes. E esses aromas frutados, cítricos, que tem tudo a ver com a primavera. Então, vamos cair dentro dessa aqui. Essa é a Vite Beer da Teresópolis. Olha que cor linda. Mas perceba que ela é um pouco turfa, porque é de trigo. O olfato laranja maravilhoso. Nossa, gente, que cerveja extremamente refrescante. Ó, super indicada para essa estação do ano. E agora, por último, e nem muito menos importante, aquela para adocicar a sua vida. Pode harmonizar com uma mega sobremesa, mas também pode ser degustada a beira da piscina. Ela tem 3% de álcool apenas e leva 25% na composição de suco de framboesa. Também são adicionados malte de trigo, aroma de casca de laranja e sementes de coentro. É uma cerveja belga e é simplesmente deliciosa. Sério, aquela cerveja que faz uma, uma, duas, três, na quinta você cai no chão bêbado. Mas realmente é uma delícia e eu vou provar. E vocês vão ver um pouquinho da cor dela, porque é também incrível agora. E agora, a última, a floriz de framboesa. Nossa, gente, que delícia. Lembra uma geleia de frutas vermelhas. Nossa, amor, incrível. Sério, faz uma panna cotta ou uma sobremesa com frutas vermelhas. E service junto com essa cerveja aqui, ó, precisa de mais nada. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre cervejas, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo e comentar também qual cerveja você gostou mais ou já provou. E também me segue lá no Instagram, que eu faço resenha de cervejas todas as terças ou sextas. Com os rótulos bem legais e bem interessantes. E é isso aí, ó, um brinde e uma boa primavera para todos nós.